Nós estamos hoje assinando um decreto constituindo o Fórum de Debates sobre Políticas de Emprego, Trabalho, Renda e Previdência. Esse fórum, no nosso decreto, ele é integrado por todas as centrais de trabalhadores e seus representantes, pelas representações, as diversas representações dos aposentados e dos pensionistas, pelas representações dos trabalhadores e pela representação do governo e dos empresários. Ele é coordenado pela Secretaria-Geral de Governo, pelo lado do governo. Então, essa representação quadripartite, ela tem o objetivo de estabelecer o diálogo e buscar que nós tenhamos uma pauta. Que pauta? É a pauta que nós propomos. Primeiro, a sustentabilidade do sistema previdenciário com ampliação da cobertura e fortalecimento dos seus mecanismos de financiamento. Segundo, discussão das regras de acesso e da de mínima tempo de contribuição e fator previdenciário. Terceiro, políticas de fortalecimento do emprego, do trabalho e da renda. Quarto, medidas de redução da rotatividade no mercado de trabalho. Quinto, formalização e aperfeiçoamento das relações trabalhistas. Sexto, mecanismos, propostas e políticas de aumento da produtividade do trabalho. Para nós que defendemos o diálogo, que achamos que, mesmo tendo posições diferentes sobre alguns assuntos, podemos construir propostas comuns, construir consensos e que achamos que esse é o melhor caminho, vai nos caber a todos os que integrarão esse fórum, encontrar a melhor estratégia e definir os instrumentos mais eficientes para que os nossos objetivos sejam atingidos.